A batida aconteceu um pouco antes das sete da noite, quando Everson Antonioli, de 29 anos, seguia no Fiesta com placas de Colombo em direção à Itapejara do Oeste. Próximo ao acesso à seção Jacaré, o motorista foi surpreendido pela Kombi que deixava a comunidade, e sem tempo para desviar, os veículos se chocaram. Osmar Miguel de Oliveira, que tem 35 anos e estava ao volante da caminhoneta, e o passageiro Rodrigo da Silva, de 31, acabaram feridos em decorrência do impacto. Eles foram medicados no local pelo SAMU e Corpo de Bombeiros, que os encaminharam para o atendimento médico. O motorista do cargo também recebeu os primeiros socorros, mas Deus pensou ser levado ao hospital. Fomos chamados para essa ocorrência, que havia colisão auto-auto com duas vítimas. Chegando no local, confirmou-se essa ocorrência, sendo que as vítimas já estavam fora do veículo. Nós tivemos uma vítima em código 2, ela estava com algumas contusões, sem risco de vida, e havia uma segunda vítima do sexo masculino, de aproximadamente 50 anos. Esse estava com... era uma vítima mais leve, então foi atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros. Policiais rodoviários foram informados da situação e uma equipe foi enviada para registrá-la.